I'm free to decide, I'm free to decide, and I'm not so suicidal at all, at all, at all, at all, at all. Não sei se vocês conhecem essa banda, se chama The Cranberries. Ela fez parte de uma parte considerável da minha adolescência e virou música tema. Estamos de volta, finalmente. Bom, vamos lá. Estamos com o tempo meio corrido. Digno da nakshatra que a gente está falando. Swati, a gente parou lá em Chitra, estamos voltando. Talvez com um look um pouco diferente, mas tudo bem, vamos nessa. Então, essa nakshatra, ela tem como regente o Devatavayu. Então, nessas imagens daqui, isso está no signo de Libra. Ela é regida por Rahul. Onde é que o Rahul aparece nessa imagem daqui? Ela aparece nesse símbolo daqui de Rahul. Ele é do elemento fogo ainda. Aqui está Libra. O que mais? Isso daqui está no signo de Chucra, Vênus. Aqui aparece o coral vermelho como um dos símbolos. O animal é o búfalo. Outros símbolos que são uma planta sendo arrastada pelo vento. Digamos assim, isolada pelo vento. Tem o elemento da espada, que não aparece muito aqui. Sarasvati aparece aqui. Isso aparece bastante no livro do Prashtri Vede. E eu não sei se essa moça daqui representa Sarasvati também com a Cítra. Pode ser de uma forma estilizada. Mas, no geral, ela aparece com esse elemento do Lótus e, eventualmente, do Ganso. Isso aqui está pequeno e tal. Bom, então, das imagens, Libra não saiu de acordo com todas as outras. Todas as outras têm a mesma fonte. Mas, ok, está aqui a constelação dela. E, Swati, ele já está num pedaço que é o meio de Libra. Aí tem uma questão. Porque a constelação de Virgem, Virgem Sideral, ela é imensa. Ela dá quase que dois signos. Mas, dentro da perspectiva kármica, como um de outros, considera, por mais que no céu, isso posso parecer até em verde, dentro da organização kármica, que é onde o Diogo de Justiça se baseia, isso ainda está dentro de Libra. Vocês vão ver que o nome dessa estrela, a Arcturus, é o Alphabotis, que é uma outra constelação, que eu acho que é Bota, né? E, dependendo da fonte que você for ver, ela vai ser a terceira ou a quarta estrela mais brilhante no céu de noite. Mas, por exemplo, essa outra fonte que eu tenho pesquisado, ela não bota essa estrela do Alphabotis como sendo a estrela Tara, a estrela que marca essa Nakshatra. Isso é uma questão. Por exemplo, eu estava lendo um outro livro ali, não sei se vai dar para pegar agora, mas, que é, no próximo vídeo eu mostro, que é bem essa questão assim, qual é a estrela que representa aquela Nakshatra, porque, teoricamente, tem uma ou um par de estrelas que representam cada Nakshatra. Como todo sexto ponto dentro de um circuito, ela é governada por Gahu, no Vinshotri. Essa é uma Nakshatra, ela ainda está dentro do elemento de Agni, que, a princípio, tem uma contagem aí, que a gente está, aos poucos, aprendendo quantos são de Pritvi e de Jala, que a gente já terminou e de Agni. Talvez, em algum momento, faça sentido. Mas, essa é a lema. Quando o negócio ainda não fez sentido, você continua a nadar. Alguma hora, a ficha cai. Bom, como eu já falei para vocês, o meu entendimento dessa parte de Tamas Sattu Ariraj é dentro de ciclos, e não porque essa Nakshatra é Tamas Sattu Ariraj. É porque ela está numa função de Tamas Sattu Ariraj, ou seja, ela está no segundo período, que é o período Tamas, Pariyaya. Dentro desse período, ela está, já é a sexta. Então, por que isso daqui está com o Sattu? Problema de edição. Ela é ainda Tamas, e ela está na parte final, que é a parte Sattu. Agora está certo. Tudo bem. Estamos voltando a pegar o jeito da coisa, não tem problema. Chegamos à parte importante. Nesse sentido, ela é Tamas, porque é do 10 ao 18. Ela é Tamas de novo, porque está no terço médio disso, que é o 13, 14, 15. E ela é Sattu, porque desse terço, ela é a última, que é a parte Sattu. Ou seja, ela está, isso que é o fundamental, ela está finalizando o apogeu da matéria, enquanto que o processo de descoberta da consciência chega no ponto máximo de crença na matéria. Ainda não é o ponto máximo de conquista da matéria, isso vem na próxima, que é bem a Nakshatra, onde o Saturno fica exaltado. Aqui essa Nakshatra é onde o Sol, a princípio fica debilitado, considerando que a gente está tendo uma visão sideral, nem todo mundo que trabalha com diotes tem essa visão, mas tudo bem. Essa parte é muito importante, que eu possa ter a liberdade de me mover como eu quero por todos os mundos. Eu particularmente estou no meu momento de vida onde o regente da minha era é dessa Nakshatra. E eu não quero nem saber, eu quero ir para o balde, eu quero fazer o que for, porque eu quero, digamos assim, cumprir esses desejos de viajar e de fazer o que quer. Então, essa é uma Nakshatra muito relacionada à vivência dos seus desejos e, principalmente, desejos da liberdade. Por isso que a gente começou o show de hoje com I'm free to decide. Bom, mas se vocês já escutaram Cranberries antes, vocês sabem o que é essa música. Só que eu não posso ficar botando essas músicas todas, senão eu estou bem enche o saco de direito autoral. Na base superior, é essa capacidade de se dirigir para tudo quanto é canto. Não ter, digamos, nenhum lugar fixo. Essa Nakshatra normalmente não tem uma casa bem definida. Isso muitas vezes pode implicar várias mudanças de casa durante coisas relacionadas a essa Nakshatra. Ela tem na base terrena o que o vento faz. Ele muda a forma de tudo. Todo lugar onde o vento passa, aquilo se transforma. E a habilidade dessa Nakshatra é Pradavamsa Shakti, que é a capacidade de mover ou destruir completamente alguma coisa. Pensa num furacão, que é uma boa ideia para esse assunto. Então, essa Nakshatra, ela, a princípio, é governada pela linhagem, a gotra do Saptarishi Mariti. Então, da mesma forma como a gente vê, essa parte dos Saptarishis é mais fácil. Você conta sete. Aí você formou um primeiro a família. Aí você conta sete, repetindo, conta a segunda família. Aí isso é quatorze, certo? Aí depois quinze, dezesseis. Esse é o número dois de novo. Então, é sempre assim. A gente vai formar o número dois, o número nove e o número dezesseis. É dezesseis? Com quinze. Que seja. Vai funcionar nesse sistema de blocos de, você vai somando cada vez mais um. Então, nessa daqui é, no caso, a um, a oito e a quinze. Que vai formando essas relações entre as Nakshatras pelas linhagens. E isso é muito importante, no sentido de que, talvez, não posso te dar certeza, mas faz sentido, que essas linhagens, elas governam por que a gente se afina com uma escola de pensamento, por que a gente não se afina com outro, por que a gente tem determinado professor, por que a gente não tem outro. Essas características, elas são muito interessantes para você ver, por que que em determinado momento da tua vida, você está estudando com uma pessoa, depois, em outro determinado momento da tua vida, aquela pessoa já não aparece mais, assim. Porque tem essa, a palavra que a gente usa para o português para esse é clã, mas vamos nessa. De novo, a direção da comila, isso a gente já falou antes, tem essa, e não fica girando, né? Aqui no caso é norte. Os símbolos a gente já mostrou lá no início, tem o coral, e aí, alguns livros falam assim, apesar de essa Nakshatras não ter uma relação muito direta com o Marte, pelo fato do coral ter uma relação muito forte com o Marte, existe esse ponto de conexão. Meu Marte está lá, eu estou na minha égua do Marte. Então, é bem interessante ver como eu estou numa casa cheia de tijolo, numa casa onde a porta é voltada para o sul. É interessante ver como é que o dióxido se manifesta, e venta muito aqui. E se venta bem que as plantas ficam assim. Ele fica bem intenso. Bom, vamos ao vaio. Mais uma vez, voltando ao livro da Radei. E tem uma entrevista, escutei recentemente no Sartarishis da Radei, The Lady of Nakshatras, é uma entrevista do Sunil com ela. Uma entrevista muito boa, recomendo para quem estuda a Ayurveda. Bom, então, uma coisa que é interessantíssima é que o vaio, ele é o primeiro que chega no lugar. Tem uma versão que o desejo dele, o Itchia, não é que eu posso me envolver livremente em qualquer direção, é que eu ganho a corrida. E aí, meio que, vamos passar assim só por alto, na história do Rig Veda, está lá o grande prêmio, que é o Soma, e todo mundo sai correndo, e quem chega antes é vaio. Logo depois dele chega a Indra, que teoricamente é quem deveria ganhar. Aí o Indra fica ganhando, fica três quartos do Soma para o vaio, um quarto para o Indra. Isso é muito interessante, porque se você entender que o Prana é vaio, nesse contexto, o Prana recebe muito mais do Necta do que os sentidos, recebe só um quarto, eles dão até o valor, a proporção. Isso é uma característica muito importante nessa Nakshata, principalmente se o Graha que você tem ali, ou a Cuspide que você tem ali, ou qualquer coisa que seja, está na parte do elemento vaio daquela Nakshatra, no terceiro padá dela. Como a gente já viu antes, cada padá tem uma característica do Devator, na característica do vaio como Dharma, como o primeiro padá, de vai ser mais dever, do que que ele deve fazer, do como ele deve servir, etc. Na do Kama, que é o terceiro, ele vai só querer ser o campeão lá da Fórmula 1. Essa é uma Nakshatra muito boa para piloto de Fórmula 1. Bom, então existe esse elemento de orgulho, e esse elemento de buscar ser aquele que é o mais veloz de todos, aquele que ganha aquilo que ninguém mais ganhou. que é uma característica bastante digna do Rahu, também que está bastante relacionado a essa Nakshatra, e tem esse papel de fazer buscar o maior das suas ambições, o maior dos seus desejos, não ter nada que pare esse furacão que é essa Nakshatra. Então, a Nakshatra de Suat, uma pessoa que nasce com a vanda do Nakshatra de Suat, no geral, a vida começa num vendaval, animado, é bastante intenso. Mas ela tem mais capacidade de gerar produtos materiais. O Nakshatra anterior do Rahu, que é a Rahu, a Rahu é o bicho mais quente, a Nakshatra é mais, digamos assim, turbulenta, com muitos trovões em Rahu. Aqui é mais vento, o elemento vento fica mais ativo e mais capaz de gerar negócios e capaz de fazer com que as pessoas tenham muito insight de negócios. Pessoas muito ricas, muito milionárias, muito Bill Gates da vida, têm essa Nakshatra bem forte, ou no ascendente, ou a Tchandra está lá, ou algum astro muito bem posicionado está lá. Por exemplo, se você tem Vênus nessa Nakshatra, meu amigo, cara, você é um grande charmosão, no mínimo. Mas provavelmente você tem uma capacidade muito grande de ter um tino de negócios, trabalhar com salão de arte, assim, quando comprar uma coisa barata e vender caro, etc. Porque vai e faz isso, leva as coisas de um lugar para o outro. Aí existe uma descrição aqui no livro da Rada, sobre a relação entre Agni, Vaio e Súria, sendo cada um deles os principais regentes das três esferas, a terrena, a atmosférica, vamos chamar assim, e a celestial. Mas isso talvez seja um papo um pouco muito adiante aqui. Aí nessa corrida, que Indra e Vaio, na verdade Vaio chegou primeiro e deu, digamos assim, um prêmio de consolação para Indra, depois chega Mitra e Varuna, que são devidas de outras nakshatas também. E eles representam a capacidade de você compreender e falar. Aí depois chegam os Ashuines, que sempre vêm dois, que representam o Udana e o Apana, a inspiração e a expiração, nesse contexto aqui. Não vamos entrar muito no Ayurvedades da coisa. Mas a ideia é que essa corrida, lá do Rig Veda, da sétima mandala, etc. e tal, da Corrida do Soma, que também é um outro debate. É muito importante para entender sobre como funciona cosmologicamente a existência. Primeiro vai o Prano, depois vai os sentidos, depois vai a capacidade de cognição, depois vai a capacidade de, digamos assim, respiração. Aqui diz que os Ashuines chegaram a um... Como é que é o nome disso? Macaco. Mas ela não chega muito a explicar o que esse macaco representaria. Esse macaco, muitas vezes, na cultura védica, representa essa característica pulando de um lado para o outro, que tanto a Nakshatra do Ashuines tem, quanto essa Nakshatra daqui tem, que é uma coisa muito irriqueta. Dificilmente essa Nakshatra fica parada. E quando ela fica parada, é só para depois soltar um outro vendaval e sair da frente, que vai vir um tornado. Bom, então, Vaio, ele não é necessariamente destrutivo, por exemplo, um dos filhos de Vaio é Je-A-Nu-Ma. Essa quase virou a entrada dessa do vídeo de hoje também, mas não deu. Ela estava muito, digamos, bem comportada. e o outro é no Mahabharata, desculpa, no Ramai, não, no Mahabharata é Bhima, que é o mais poderoso dos guerreiros, num certo sentido, até mais do que Arjuna, porque ele era filho de Vaio, é toda a força da potência de Vaio, Arjuna é filho de Indra, e esses dois de novo estão juntos, Bhima e Arjuna são muito importantes como de guerreiros no Mahabharata. E no Ramayana, ele é Hanuman, que é digamos assim, o grande soldado de Ramana disputando na luta contra Aravana. Então, essa característica muito enriqueta do Vaio, muito criativa, muito tem que ser agora ou tem que sair, ou se não for desse jeito também eu vou embora, etc. Torna a vida dentro desse processo muito instável, muito caótico. digno do Raio, né? Monak-shat assim. Bom, eu particularmente tenho dois grahas ali, e eu sei que o bicho pega, desde que chegou nessa era do Kujan, na minha vida, posso te dizer que o negócio não é difícil, não é fácil de ficar em cima do cavalo mecânico, ou bagulho chacoalho. então, a principal característica do Vaio é que ele tem muita potência, ele tem muita capacidade de transformação, mas no geral, ele não é uma energia muito tranquila, harmônica. Ainda que ele possa funcionar de uma maneira harmônica e tranquila, é preciso tomar um cuidado para essa energia não ficar muito desobjetiva e destruindo o computador que derrubar nem no chão. É preciso fazer esse movimento com muito cuidado. Além dessa parte do Vaio em si, tem muitas características de Hanuman, se vocês quiserem estudar e fazer mantras para Hanuman, também é muito benéfico, principalmente as terças-feiras, que é dia de Marte, Kujan, ou sábados, que é dia de Shani, mas aí a questão do Hanuman é toda uma outra questão. Porém, é importante tomar cuidado para não secar muito nessa Nakshara, porque Vaio e Vata tem uma relação muito umbilical com o outro. Vaio é o principal elemento dentro do Vata, o elemento agente dentro do Vata. E você conhecer sobre Vaio ajuda você a entender sobreviver. Você entender sobre Vaio ajuda você a entender o de outros. Você entender sobre Vaio ajuda você a entender sobre o Prano, ajuda você a entender sobre o Yoga. Então, Vaio é uma entidade muito importante nessas três esferas. E cabe a gente conhecer esse Devata e entender como ele pode funcionar de uma maneira bastante benéfica ou de uma maneira bastante destrutiva. Nesse sentido, a forma mais benéfica que Vaio pode funcionar é como Anamã. E foi como ele apareceu na transição da segunda Yuga para a terceira Yuga. Então, vamos fechar aqui. Jairam 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 Jairam, Jai Ram, Jai Jai Ram Jai Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Jai Hanam E Tenham esse mantra 108 vezes lá no canal Vamos ver vocês de novo galera Vamos ver se a gente embala até o final Das outras 12, 13 noxhatas que tem aí pela frente Chegamos a metade Yes Anastê